Esse é Sean Ellis. Ele é o único humano conhecido por ter ido viver voluntariamente com lobos selvagens e se tornar o macho alfa do bando. Em 1984, esse jovem britânico apaixonado por lobos deixou sua vida confortável na Inglaterra para viver no deserto de Idaho, onde encontrou uma matilha de lobos que se tornaria sua nova família. Ele aprendeu tudo o que sabia sobre lobos. Aos poucos, ele foi se aproximando dos rebanhos, dando-lhes comida e brincando com eles. Até que um dia, um dos lobos mordeu delicadamente seu joelho. Ele levou isso como um gesto de boas-vindas e ficou muito animado. Depois, eles acabaram aceitando ele como um deles. Indo morar com eles, ele comia a mesma carne crua, brincavam e de vez em quando aceitava as broncas dos membros mais velhos de Lamanada. Ele trazia comida, protegia os filhotes do frio e quando os caçadores se aproximavam, ele os expulsava da área. Ele ganhou respeito e muitos dos membros passaram a considerá-lo um alfa. Durante a sua estadia com os lobos, ele aprendeu a se comunicar através do cheiro. E depois de passar vários anos de sua vida vivendo com eles, era difícil para ele se reintegrar na sociedade humana.